Agora, Caio Rocha, por falar em lambança, agora envolvendo em merenda escolar, é até isso? Merenda escolar, Denise. Boa tarde pra você, uma boa tarde pra todo mundo ligado aqui no Jornal Jovem Pan. No estado do Amapá, um homem foi preso hoje por desviar dinheiro público, como você bem disse, que deveria ser usado pra compra de merenda escolar. O detido, o presidente da organização, que era pra fazer isso. A Polícia Federal não quis divulgar o nome do suspeito pra preservar a identidade e os direitos do criminoso. Mas os investigadores descobriram que o homem que foi preso abriu uma cooperativa de fachada pra plantação familiar. No pretexto, todas as verduras, as frutas, os legumes colhidos nessa agricultura familiar deveriam ser vendidos para o governo que compraria justamente pra destinar pra merenda das escolas. Mas não foi o que aconteceu. Como explica o delegado que esteve à frente das investigações, o delegado Vitor Arruda de Oliveira? A cooperativa efetivamente não funcionava como tal. No interrogatório dos diretores, foi fácil constatar, eles não sabiam apontar o nome de um sequer cooperado que não fosse diretor também. Então ficou muito evidente que aquilo era uma fachada apenas pra se enquadrar no critério de uma cooperativa de agricultura familiar que era necessário pra receber essa verba federal que deve ser destinada à agricultura familiar. Hoje foi a segunda fase da operação. Na primeira, outras três pessoas já tinham sido presas. A suspeita é de que os criminosos desviaram de três milhões que foram destinados a essa agricultura familiar, mais de dois milhões. E a suspeita também de que eles tenham agido por meses nesse desvio de verbas. Denise? É, e a gente falando de desvio de verbas, pegando áreas prioritárias, o Rio de Janeiro foi o maior exemplo, né, Caio? E hoje nós temos uma notícia aqui que eu acho que eu vou comentar. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, admitiu que não vai conseguir pagar todos os salários atrasados ainda este ano, apesar de estar próxima a assinatura do empréstimo de 2,9 bilhões. O governo está sancionando esse empréstimo, dando aval para esse empréstimo. E ele disse que a primeira parcela do empréstimo do Banco BNP Paribá de 2 bilhões vai servir para quitar a fim de pagamentos do mês de outubro, parte dos salários atrasados de novembro e 13º de 2016. Isso na próxima quarta-feira. Agora o pagamento parcial de novembro deve ir para categorias que recebem valores mais baixos apenas. É o cobertor curto, mas tudo é consequência desse desvio de recursos, da irregularidade que eles cometeram lá, né? Porque se 2,9 bilhões de reais, aí eu pergunto agora essa denúncia da merenda, 2 milhões de reais. E o 1 trilhão, mais de 1 trilhão que se pagou no impostômetro só em 2017? Ah, mas teve a corrupção, né, no Rio de Janeiro, isso é aquela desculpa da perda de valor dos roios do petróleo, que eles tiveram a crise econômica, lá pegou mais pesado. E aí o Cabral justificando que ele só usou dinheiro de caixa 2. Não tem mais nada além de uso de caixa 2. Como disse o FHC algumas semanas atrás, existe dinheiro de caixa 2, é uma coisa, corrupção por caixa 2 é uma coisa e corrupção por outras coisas é outra coisa. É, quando você ganha umas joias, compra umas joias a mais. É, não é a mesma coisa. Mas é, duas...